Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 5 de novembro, hoje é sábado, já estamos aí no final de semana, mas não temos descanso para ouvir a Palavra de Deus, porque ouvir a Palavra de Deus é muito bom, é muito bom a gente poder perceber a sequência de ensinamento, quem participa do programa e todos os dias está aí lendo e ouvindo a Palavra de Deus, vai percebendo que existe toda uma conexão, não são palavras soltas, mas palavras que se comunicam e ali a cada dia está nos fazendo aprender mais e mais sobre aquilo que Deus quer nos ensinar. Então vamos lá, o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse, Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ontem a palavra vinha trazendo a história do homem que na administração dos bens teve ali uma esperteza de usar aquele dinheiro injusto para fazer amigos. Então hoje a palavra está trazendo um pouco isso. Está trazendo essa realidade para nós, no sentido assim, do que? De podermos pensar qual uso nós damos para o dinheiro. O dinheiro, ele não é pecado. Ter dinheiro ali, você trabalhar para conquistar seus bens, seu conforto, não existe pecado nisso. E é interessante a gente poder falar sobre isso, porque às vezes aparece na Bíblia, Ah, olha, o rico não passará pelo buraco, não entrará no céu assim como um camelo não passa pelo buraco de uma agulha. Mas espera aí, o que nós conseguimos entender? Primeiro, como nós conseguimos esse dinheiro? De maneira justa ou de maneira injusta? E como é bom poder ter a consciência tranquila de poder colocar a nossa cabeça no travesseiro e olhar assim, não, tudo que eu conquistei, conquistei com o suor do meu trabalho e com as bênçãos de Deus. Como é bom, não é? E aí a gente vai ver muitas pessoas que, na verdade, elas vão por caminhos ruins e trazem a destruição para si. Entende? Então assim, a palavra de hoje está dizendo, não pode servir a Deus e ao dinheiro, em que sentido? No sentido que tem pessoas que são corrompidas pelo dinheiro. E às vezes a gente acha que isso não vai trazer nenhuma mudança na vinculação nossa com Deus. Nenhuma mudança com a questão do céu. E a palavra está dizendo, vai sim. Vai sim. Como se fosse assim, negócios, amigos, amigos, negócios à parte. Então o que é de Deus é uma coisa, o que é do meu dinheiro, das minhas falcatruas, são outra coisa. Não, não é. E é interessante porque ele fala desse usar o dinheiro para fazer o bem. É uma das características necessárias que precisa ter dentro de nós. Tem muitas pessoas que só usam o dinheiro para fazer o bem para si. Não conseguem viver para fazer o bem para o outro. É só ela que quer ganhar, só ela que quer ter, né? E aí é como se fosse aquele rico e o Lázaro. O Lázaro está à porta comendo migalhas, mas o rico nem olha para a necessidade do pobre Lázaro. E às vezes nós corremos o risco de sermos amigos do dinheiro mesmo. Eu cuido é do dinheiro, eu cuido é para ter mais, mas eu não cuido do outro. Eu não uso o dinheiro para. Eu falo que muitas pessoas precisam ser curadas no modo como elas se relacionam com o dinheiro. Porque ela se relaciona de maneira errada. Ela se relaciona de uma maneira muito ruim. Ruim consigo porque ela vai viver uma escravidão para conseguir esse dinheiro. Vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. É que eu não lembro o decor, mas é aquele ditado que diz que a pessoa trabalhou, gastou, gastou uma vida para conquistar o dinheiro. Aí depois ela gasta o dinheiro para conquistar ali a vida, porque ela perdeu a saúde. E tem que usar todo o dinheiro ali para curar suas enfermidades físicas, emocionais. Como nós nos relacionamos com o dinheiro. Trago diversos exemplos, mas um dos que mais ficou mais forte na minha mente lá dentro do hospital foi uma pessoa que ela era tão rica, tão rica. E o dinheiro dela já não dava para ela pagar. Não tinha como usar esse dinheiro para sua cura, porque não tinha cura. E a grande tristeza daquele homem era que ele só tinha dinheiro. Mas ele não conquistou ali uma família, sabe? Ele tinha uma tristeza tão grande porque ele percebia que ele usou o tempo dele todo para conquistar dinheiro, não para conquistar pessoas, não para conquistar afetos. Ele estava ali vivendo uma solidão. Onde ele até tinha cuidadores, mas ele não tinha aquele amor verdadeiro que ele conquistou através das suas ações. Entende? A palavra de hoje faz a gente pensar isso. Eu preciso pensar verdadeiramente. E é muito difícil falar sobre esse tema, sabe por quê? Primeiro pela dificuldade mesmo de conseguir o dinheiro. O dinheiro é suado. E ali às vezes a gente vai, né, vivendo num mundo que parece que quer nos ensinar a acumular tudo, tudo. A gente fala assim, que beleza que era naquela época que tinha uma simplicidade, né? A pessoa fazia uma festa de casamento, nossa, mas era simples, juntava todo mundo, matava um boi, né? E ali todo mundo comia, bebia, hoje já não. Hoje vai ver o valor de uma festa de casamento, né? A pessoa tinha filhos, podia ter dez filhos. Hoje, você tem que pensar em plano de saúde para cada filho, você tem que pensar em escola para cada filho, você tem que pensar... Você entende? Então assim, tudo foi ficando muito mais difícil. Tudo foi ficando muito mais difícil. Então tudo isso faz a gente ter sempre essa preocupação. Mas a gente não pode ter medo de ajudar o próximo. A gente não pode ter medo de usar o nosso dinheiro para conquistar ali o bem. E presta bem atenção que uma coisa é comprar, não é comprar o outro. Mas quando a gente fala usar o do dinheiro, é ter a condição ali de poder cuidar de alguém, sabe? E às vezes a gente tem a oportunidade de ajudar a pessoa quando ela está vivendo o maior apuro na vida dela. Ou às vezes a gente pode dizer não à minha responsabilidade. E quando a gente faz isso por alguém, você não tem noção o que você conquistou, né? Quem você conquistou. Porque a alegria dela vai ser uma alegria para o resto da vida. A gratidão dela vai ser uma gratidão para o resto da vida. Então pensa. Hoje é dia de pensar como eu me relaciono com o dinheiro. Você não precisa abrir mão do teu dinheiro, né? A palavra não é essa, né? Tem gente que fala, ah, dinheiro não traz a felicidade. Aí o outro espertalhão fala, ah, então dá todo o seu dinheiro para mim e vai ser feliz. Não, não é isso. O modo errado de se relacionar com o dinheiro não traz felicidade. O modo errado. Se você se relacionar ali de um modo onde você conquista seu dinheiro na honestidade, onde você faz uso do seu dinheiro para você e para as pessoas que estão ao seu redor sem viver o egoísmo, tenha certeza que você vai ter felicidade sim. Porque você não está se relacionando com o dinheiro. Você está fazendo uso do dinheiro para ter ali o cuidado seu e o cuidado com os outros. Então que a gente possa ter esta capacidade de enxergar o que precisa ser mudado no meu modo de me relacionar com o dinheiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto